Olá, meu nome é Leandro Gaspar Scalabrin, eu sou membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica. A Tarifa Social de Energia Elétrica faz parte dos programas sociais de renda mínima, junto com o auxílio emergencial, o programa Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e também a Tarifa Social de Água. Durante a pandemia do coronavírus, as famílias que já têm Tarifa Social de Energia Elétrica conquistaram o direito à isenção total da conta de energia nos meses de abril, maio e junho. Tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, as famílias que estão inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais e possuem uma renda, por pessoa da família, de até meio salário mínimo. Também tem direito às famílias que recebem o benefício de prestação continuada, pessoas com deficiência e também idosos com mais de 65 anos e também as famílias que têm alguma pessoa da sua composição que utiliza algum aparelho por necessidade médica, atestado por um médico. Para acessar o benefício, quem já está no Cadastro Único, chamado Cad Único, tem que ligar para a distribuidora de energia elétrica, a empresa da sua cidade que fornece energia, pedindo para que a conta de luz da sua casa seja cadastrada como Tarifa Social. Se a conta não tiver no seu nome, for uma casa alugada, você tem que mudar a titularidade da conta, junto à empresa distribuidora de energia elétrica. Quem não está no Cadastro Único, então tem que ir no CRAS para fazer o seu cadastro e depois de feito o cadastro, então solicitar o benefício junto à distribuidora. 22 milhões de famílias já têm direito à tarifa social e apenas 9 milhões de famílias estão usufruindo do benefício. Dessa forma, a gente pretende atingir esse número, essas milhões de famílias que têm direito já ao benefício e não estão usufruindo, reafirmando que água e energia não são mercadorias e que a tarifa social é um direito do povo.